Música Bancada Governo apoia o propósito da Sousa Tractor Rússi Bancada, PD. Deputado Bancada, PD, Mariano Assaname Sabino, leu-se discussão e a fase especialidade da proposta-lei Grande Opção no Plano Tinerinho Rua Nulo Centolo, a presença proposta de alteração grua, nebe recomenda medida fãm para o Governo, liu-liu e o setor da agricultura, atos só se tratores fãm, onde facilita a agricultura xíria, raça e produção reilaram, tamba tratores nebe ulucfai, se doutou para a agricultura xíria. Mas que proposta de alteração reféria e artigo balum, o Governo declara ato discutir no teto lei, mas be proposta de alteração reféria aprovado, tamba retem votos maioria a favor de Manolo Resinito, contra Tolo, no abstenção grua. Além dele, o oitavo Governo Mós, sim, proposta de alteração número do Tolo, nebe liga para a área estratégica florestaniana, ato marca no define área protegida xíria, constrói edifício parque Nino Cone Santana, no desenvolve viveiro floresta comunitária. Ita precisa de uma segura segurança alimentar, nem uma irrigação, barragem importante, e apoio para tractores, reentractores, moderniza, lá hoje de Ita para preparar para a cura, mais be cultivação e processamento, nem tem tecnologia, soluciona. Se lá é juventude, será agrícola, ingidero, será agrícola, lá coiba serviço não vai dar. Mas se Ita muda, não é uma barra que serviço não vai dar. E nemus para ato balanço, é uma barra que o serviço, já acelaram, retem o Sambot, é uma barra que o rique escoçado, e já craig, nem vejo esforço, tem apoio para, nemus tem retem o Sambot, e nós temos que retem o Sambot. Primeiro-ministro Tauru Matanduacateten, se soçadete, magtator kik, nohala manutenção, batator bot sirenebe, condição A. A medicíde Katakã, em vez de agricultura, mas soçadrator, que na verdade duplica deite, então o Ministério da Agricultura se assina acordo com obras públicas, para que use obras públicas no equipamento, equipamento pesado, para vai dané. Tamba, se lá é, isso duplica, agricultura e tratores, e obras públicas e tratores. Momento de discussão, senhor ministro da Agricultura, levanta do nosso sosse trator, mas a única intervenção é que, pelo sosse trator kik, mas trator bot, e está de alai. Tamba, isso é trator bot, barbara, que o Ministério da Agricultura recupera o sosse trator, e está sustentando, para o sosse trator, e está gastando o sosse trator. E a discussão proposta, lei grande opção, no plano Batinendringua, Ruanul Sintolo, faz especialidade, deputado Sira, e a Parlamento Nacional, Mós, apresenta proposta alteração, hamutu, xanul, resenito. Proposta alteração, e aumenta medida, fome, e a área estratégica, Sira, hanessan, agricultura, turismo, ambiente, educação, nos aventuri. Jacinto Fouca, Fátima Pereira, Giamen.